Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Na nossa vídeo aula de hoje a gente vai fazer o Estite Barrigudinho. Ele foi bastante pedido aqui por uma seguidora nossa. Então eu estou fazendo esse e outros personagens também que ela vem pedindo porque eu sei que vai agradar a todos. Olha só que fofura! Eu confesso pra você que eu não vi o filme, eu não conheço todos os detalhes. Mas eu sei o básico dele. O Estite é um ET que foi adotado por duas irmãs órfãs como sendo um cachorro. Só que ele é um ET e ele é bastante diferente. Para você que não conhece a linha Barrigudinhos, ela sempre é feita com o padrão base que nós fizemos o primeiro Barrigudinho assim que foi os coelhinhos do ano passado. Então esse padrão base ele está aqui no card e também na descrição do vídeo. Tem lá padrão base. Lá você vai acompanhar o padrão da cabeça, da base superior e da base inferior. Aqui comigo, nessa vídeo aula, você vai fazer o olho, vai fazer a troca de cor. Aqui você vai acompanhar comigo essa troca de cor dessa mancha que aparece aqui na parte inferior da cabecinha dele. Essa mancha se repete aqui no início da parte superior e também aqui na barriguinha dele. As patinhas que são diferentes do coelho, é claro, esse olhão e essa orelhona. Aqui eu me preocupei em trazer os principais detalhes que é esse olho bem grandão. Aqui eu usei feltro e vou te dar várias dicas durante o tutorial, tá bom? Essa orelha dele que além de bem grande tem esse talho aqui bastante característico na orelhinha dele. Orelhinha não, orelhona, né? E as cores também, tá? Sobre as cores eu quero te falar o seguinte. Desenho original aqui por azul, tipo um azul marinho, tá? Aqui é azul mais claro e aqui mais claro ainda. Aqui também é azul marinho e aqui dentro é roxo. O narizão dele é azul marinho. Essa parte aqui que eu fiz em preto é azul marinho também, tá? Eu não quis alterar muito as cores daquilo que a gente está habituado a usar porque assim você consegue aproveitar melhor as cores que você tem aí. No entanto, se você for ter que adquirir cores, baseia-se pelo desenho original, tá bom? Essa cor aqui e essa estão bem semelhantes ao desenho original e a única que eu trocaria se for você, se você ainda quer investir mais aí em cores seria essa daqui e essa daqui de dentro. Mas vai se baseando lá e faça você a sua versão, tá bom? Então eu vou deixar aqui no cantinho para você a lista de material que eu usei e fique sabendo que lá no blog Meu Mundo Craft tá aí a descrição, o link na descrição do vídeo, tá? Eu deixei algumas imagens dele originais, imagens da Disney para você se inspirar também, tá bom? Com o nosso material em mãos, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Então nós temos aqui a base inferior, aquela que fica por baixo da bola, tá bom? Então, você vai pegar sempre o padrão base lá dos coelhinhos e seguindo o padrão lá, você vai vir até a carreira de seis pontos e um aumento, tá? A partir daqui é que a gente vai fazer a alteração de cor para formar a barriguinha dele. Então aqui a gente vai continuar a próxima carreira com 20 pontos. E aqui eu estou fazendo o vigésimo ponto. Vou terminá-lo com o fio azul mais claro. Dá um nozinho aqui que é para assegurar aqui a troca de cor. E nesse daqui eu não vou cortar como eu fiz lá no Teletubbies, porque essa carreira aqui é muito próxima. A gente vai trabalhar apenas oito pontos. Então, eu venho trabalhando oito pontos aqui, ó. Oito pontos na alcinha da frente, como foi feito lá e também naquele vídeo base que eu te mostrei, tá bom? E aqui eu pego a outra cor e troco, tá bom? Volto a trabalhar de forma normal. Então, aqui eu vou cortar esse fio. E continuo trabalhando com esse daqui, tá? Vou fazer os 20 pontos restantes da carreira. Próxima carreira. Nós vamos fazer 19 pontos. Vou fazer a troca de cor. E desta vez, como os pontos... Essa próxima troca para o fio mais escuro vai ficar mais afastado, então aqui eu vou cortar o fio azul escuro. Nozinho aqui e corto o azul escuro, como eu te falei, tá? Então, a gente vai seguir aqui, fazendo os pontos na cor clara pela alcinha da frente. E vamos fazer dez pontos. Mais uma vez, corto o fio, termino aqui com o outro, e faço a emenda. E a gente segue em frente aqui, fazendo 19 pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer 18 pontos e 12 pontos na cor clara. Voltamos a cor escura e vamos fazer 18 pontos. Bom, nós vamos fazer agora mais três carreiras iguais a essa última que nós fizemos. Então, nós teremos quatro carreiras com 18 pontos na cor escura, 12 na cor clara e 18 na cor escura, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreiras todas e eu volto aqui pra gente continuar. Bom, aqui é o seguinte, como você viu aí na legenda que eu deixei pra você no vídeo, ao invés de fazer quatro, você vai fazer cinco carreiras iguais a última que eu mostrei pra você. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu falei quatro porque essa última carreira, essa quinta, ela tem uma alteração aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra você. Você vai fazer a quinta carreira toda igualzinha com as trocas de cores e tudo mais. Chegando aqui ao final, você vai pular dois pontos, fazer duas correntinhas. E aqui, no próximo ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? No primeiro ponto da próxima carreira. E aqui, a gente vai começar a fazer o acabamento. Então, por isso que eu acabei falando que eram quatro, tá? Mas, são cinco, na verdade, ao final da quinta, você pula dois pontos, dois últimos, tá bom? Vai fazer duas correntinhas. Isso aqui é pra ter o espaço pra passar a argolinha da bola. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha na alcinha da frente, um ponto baixíssimo. Uma correntinha na alcinha da frente, um ponto baixíssimo. Então, eu vou assim até a troca de cores, tá bom? Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou ter que fazer um ponto baixíssimo. Então, já faço aqui a troca de cor. E aí, continuo a mesma coisa. Uma correntinha e, na alça da frente, um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer a troca novamente. Então, na hora que eu coloco a agulha aqui, eu mudo a cor do fio. E aí, eu continuo o mesmo aqui com a cor escura. E aqui, olha, onde nós fizemos as duas correntinhas, faça também o acabamento, tá? Cortar aqui, que acabou. E agora, é só puxar esse fio para o lado de dentro aqui, ó. Não precisa ter aquele trabalhão todo de embutir, porque aqui vai ficar tudo para o lado de dentro. Olha como fica aqui, deixa eu vir aqui, tá? Então, esses fios aqui gigantescos, esse daqui não, tá? Esse aqui, a gente precisa segurar ele para o lado de dentro. A gente pode aparar um pouco mais. Esse aqui não vai ser um amigurumi de encheio e tudo mais, ele vai ficar colado. Eu deixo esses dois aqui, que é melhor para segurar o acabamento dali. Prontinho, tá? E aqui, a gente já tem a parte de baixo, é só reservar. Esse daqui, eu deixo ele mais comprido, porque na hora que for colar a bola, eu coloco primeiro um pinguinho de cola aqui, tá? E aí, ele fica mais seguro, porque é o acabamento. Esse aqui vai ficar para o lado, assim, mais amostra, tá? Um pouquinho para o lado de fora, tá? Vamos à próxima etapa? Agora, nós vamos fazer a cabeça do nosso stitch. Então, veja bem, como eu falei para você lá no início do nosso vídeo, padrão igualzinho do coelho, tá bom? Não tem nada que tirar. A única coisa que nós vamos acrescentar uma nova cor agora, tá? Mais assim, a quantidade de pontos, distribuição, tudo igual. Então, vendo lá a cabecinha do coelho, nós temos uma sequência de pontos que vai até sete pontos e um aumento. Chegando a carreira de sete pontos e um aumento, nós fazemos cinco carreiras sem alteração, tá? 54 pontos. Então, aqui é que vai começar. Veja bem aqui, olha. Aqui, eu terminei a carreira com sete pontos e um aumento. Faço três carreiras sem alteração alguma, tá? E agora, nós vamos fazer duas carreiras sem alteração de pontos, mas com alteração de cor, tá? E essas duas carreiras são iguaizinhas. Você vai fazer da seguinte maneira. 20 pontos... Fazemos 14 pontos na cor azul mais clara. E fazemos os últimos 20 pontos restantes da carreira com a cor escura. Bom, lembrando que eu falei também no início do vídeo, aqui eu estou usando a mesma. Uma troca de cor que eu usei para fazer os teletubbies. A técnica está aí no card e também na descrição do vídeo, tá? Seria muito legal que você usasse para que ela não inclinasse. Como eu disse, são duas carreiras iguais, tá? Então, eu vou fazer a segunda da mesma maneira que eu fiz a anterior. Agora, é o seguinte, nós vamos começar a reduzir os pontos para fechar a cabeça, né? Sete pontos e uma diminuição, a próxima carreira. Seis pontos e uma diminuição e por aí vai. O que acontece aqui é que a gente tem também a troca de cores para incluir, tá bom? Então, vamos lá, olha. Agora, nós vamos fazer sete pontos e uma diminuição duas vezes. Temos aqui dois pontos. E vamos fazer a troca de cor. Então, continuamos a parte dos sete pontos, porém, agora com a nova cor. Então, já temos dois pontos em azul escuro. Vamos para o azul claro com cinco pontos. Uma diminuição. Agora, sete pontos. Trocamos de cor. Fazemos uma diminuição. E continuamos com sete pontos e uma diminuição até o final da carreira. Na próxima carreira, seis pontos e uma diminuição a volta toda. E eu faço da seguinte maneira. Três pontos. Uma diminuição. Seis pontos. Uma diminuição. Cinco pontos. Troco de cor. Aí, já na troca de cor, eu faço um ponto e uma diminuição. Seguindo com seis pontos e uma diminuição. E dois pontos. Agora, eu faço novamente a troca de cor. E agora, a gente continua aqui com quatro pontos e uma diminuição. E depois, a gente arremata a carreira com seis pontos, uma diminuição e três pontos no final. Na próxima carreira, cinco pontos e uma diminuição. Duas vezes. Então, fazemos aqui dois pontos. Vamos fazer a troca de cor. E aqui, a gente continua com três pontos e uma diminuição. E aqui, nós fazemos uma diminuição, tá? Ainda na cor azul. Vamos trocar de cor. E continuar com cinco pontos e uma diminuição até o final da carreira. Na próxima carreira, quatro pontos e uma diminuição a volta toda. Então, eu faço aqui dois pontos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição. Troco de cor. Uma diminuição. Sigo com quatro pontos e uma diminuição. Termino aqui com dois pontos. Troco de cor. Eu vou fazer uma diminuição. E aqui, eu continuo com dois pontos, uma diminuição. E dou sequência com quatro pontos e uma diminuição. Próxima carreira, três pontos e uma diminuição. Fiz três pontos e uma diminuição duas vezes. E agora, tenho dois pontos. Vou fazer a troca de cor. E aqui, eu continuo. Se eu fiz dois pontos, então, agora, pra continuar. Um pontinho, uma diminuição e sigo com três pontos e uma diminuição. Uma diminuição. E aqui, faço mais uma vez a troca de cor. Essa parte aqui, ela já fica bem embaixo na parte que a gente vai colar com a base superior, tá? Então, essa daqui, será a nossa última troca de cor. As próximas carreiras, a gente pode fazer direto com a cor mais escura, tá? Então, aqui, três pontos e uma diminuição até o final da carreira. Ainda que a gente... Vou fazer o enchimento, colocar o enchimento agora, tá? Ainda que a gente continue com a troca de cor, que é trabalhosa sim, por mais simples que seja, não vai aparecer, porque vai estar em contato com a base superior, né? Então, é bobagem a gente ter esse trabalho a mais, tá? No entanto, se você é tão perfeccionista, isso vai te dar um nervoso, continua aí por sua conta. Então, aqui, na próxima carreira, são dois pontos e uma diminuição a volta toda. Depois, a gente vai fazer uma carreira com um ponto e uma diminuição a volta toda e seis diminuições. Fechamos o trabalho. Essa daqui é a base superior, aquela parte que vai cobrir a parte de cima da bola, né? E é onde a gente vai fazer a colagem da cabeça. Padrão normal, como eu falei pra você. Então, a gente tem aqui um anel mágico com seis pontos, uma carreira com seis aumentos, um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, e uma carreira com três pontos e um aumento. Nós vamos agora para a carreira de quatro pontos e um aumento. Então, você me segue aqui, olha só. Dois pontos, um aumento, quatro pontos, um aumento. Tá? Terminando esse daqui, eu pego aqui a outra cor. Esse daqui é tão pouquinho que esse daqui eu não vou cortar o fio, tá? Digo que é um pouquinho a distância entre um lugar e outro. Deixa eu só separar esse daqui. Aqui. Então, agora, eu vou fazer quatro pontos. E um aumento. Vou voltar com a cor. Então, você que me viu dividindo, cortando o fio, olha só. Vai ficar passada assim de um lado pro outro aqui, tá bom? E aqui... Eu faço quatro pontos e um aumento três vezes. Vou terminar o restante da carreira de forma normal, tá bom? Então, agora, na próxima carreira, no padrão normal, nós temos uma carreira sem alteração. É o que nós vamos fazer aqui. Uma carreira sem alteração. Nós vamos seguir ponto sobre ponto e chegando ali, aqui, ó. A gente vai fazer a alteração, a troca de cor, tá bom? Um, dois... Então, aqui eu vou fazer, olha, nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito e nove. Vou fazer essa troca de cor um ponto antes. Aí, como você vê aqui, não estou cortando o fio e ele está vindo aqui direto. Aí, você que fez os barrigudinhos teletubbies, me acompanhou na parte superior aqui da cabeça, desse daqui, da barriguinha também, você deve estar perguntando, mas por que eu não fiz assim no outro? Bom, a distância que a gente tem aqui no outro é muito grande, tá? Então, a tendência é você acabar apertando assim, tá? Se você tem um maior controle sobre isso, não tem problema. Você vai lá e faz dessa forma aqui, tá? Que ficam os fios passados aqui. Outro motivo também... Ah, deixa eu, enquanto eu te explico, deixa eu te falar. Agora, nós vamos fazer oito pontos na cor mais clara, tá? Outro motivo também é que você tem um maior controle sobre a sua quantidade de fios. Você não vai gastar tanto fio cortando, tá? Aqui, como a distância é pouquinha, talvez você gaste mais fio cortando e dando nó, só deixando aquelas pontas sobrando do que propriamente só passando daqui pra lá, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, oito pontos. Volto a pegar aqui a cor mais escura, aonde eu vou completar o restante da carreira, dezenove pontos. Muito bem. Próxima carreira é aquela carreira de acabamento, onde a gente tem aquele acabamento bem bonitinho. A gente vai fazer da mesma maneira e vamos trocar a cor no momento oportuno, tá? Então, o que a gente faz aqui? Pula um de base e no próximo, quatro pontos altos juntos. É igualzinho lá o coelhinho, tá? O coelhinho e todos eles que nós fizemos, isso aqui nós nunca alteramos, né? Três, quatro pontos, vou pular um no próximo ponto baixíssimo. Isso aqui também já vai fechando, né? E aí, vai haver um encaixe melhor na bola. Novamente, a gente vai seguir com isso pulando um ponto, fazendo quatro no próximo ponto. Isso daqui você acompanha direitinho lá no padrão base do coelho, tá? E aqui, olha, nós chegamos a um ponto, olha só. Nós temos um ponto antes da troca de cor. Então, eu vou fazer a minha troca de cor agora, tá? Ó. Deixa ele mais um pouco frouxinho aqui, que é pra não repuxar, né? E aí, pulo esse e venho nesse. Aí, você percebe aqui, olha, se a gente tivesse feito esse motivo, vamos colocar assim, tá? A gente fez dois motivos, aqui é o terceiro. Se a gente faz o terceiro motivo em azul, esse azul vai ficar bem aqui. Não existe nem motivo pra fazer uma troca de cor, vai com ele direto. A gente tá fazendo essa troca de cor aqui também, nessa bola superior, que é pra fazer a continuidade da barriguinha, tá? Quando a pessoa vê... Deixa eu pegar aqui pra você, olha. Ela tem uma continuidade de tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. A manchinha vem daqui, vem daqui e aqui. Se você continua com o azul escuro nessa parte aqui, você corta essa continuidade. Não existe nem motivo pra se preocupar com mancha de barriguinha, de nada, tá? Então, melhor jeito de fazer é esse aqui mesmo. Continuar com a troca aqui também, tá? E aqui, a gente acaba com ele aqui, tá? O que que acontece? Mesma coisa que aconteceu do lado de cá. Se a gente for dar continuidade com o claro, essa mancha agora vai ficar torcida. Então, a gente vai já fazer a troca agora. E aqui, a gente vai continuar até o final da carreira com esse motivo. Fazer o arremate, como a gente fez nos outros. E aí, a gente já passa lá pra nossa próxima etapa. Nós vamos fazer agora a orelhinha dele, a orelhona, né? Olha só, tem uma pronta aqui pra você ter mais ou menos a ideia daquilo que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Olha, você vai fazer duas rodinhas, dois círculos, tá bom? E esses círculos são feitos da seguinte maneira. Olha, bem básico. Vou deixar aqui no cantinho pra você. Anel mágico com seis pontos, uma carreira com seis aumentos, um ponto e um aumento, depois dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento. E finaliza com a carreira de quatro pontos e um aumento. E aí, você corta o fio e faz esse acabamento aqui, tá bom? Como eu estou fazendo com agulha de crochê, ou então com agulha de costura, como você achar melhor, tá? E aí, você vai fazer duas rodinhas, tá certo? Reserva, vai fazer o mesmo no fio mais escuro. Então, você vai ter um no claro, outro no escuro, tá legal? Aqui, agora, começa a nossa diversão. Vou tirar o fio aqui, marcador, e a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse primeiro ponto que vem a seguir aqui, pelo lado de cá, viro aqui pro avesso, eu vou puxar essa laçada, tá bom? E aí, eu vou fazer assim, ó. Um, dois, três. Três correntinhas. Pego o outro aqui, o clarinho. E aqui, dou uma laçada na agulha, vou trabalhar com ponto alto. Coloco aqui e entro aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, atravessando. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, a mesma coisa. Entro do lado de cá, saio do lado de cá. E faço um ponto alto. No próximo, meio ponto. Então, eu vou repetir aqui, que é pra gente poder se entender, tá? Primeiro, levanto três correntinhas. Aí, eu pego, unindo já a parte da frente com a parte de trás, o claro e o escuro. Atravesso a agulha do outro lado, faço um ponto alto. A seguir, outro ponto alto. E a seguir, meio ponto alto. Temos, então, três correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, um ponto alto e outro meio ponto. Vou seguir aqui até três pontos antes, ó. Um, dois, três. Até aqui, tá? Vou dar volta tudinho aqui com pontos baixos, unindo já a parte clara e a parte escura. Ou a parte interna e a parte externa, como você preferir. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Um, dois, três. Tem três pontos por fazer aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, no sentido inverso. Meio ponto. Um ponto. Alto. E aqui, no último, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E corto o fio, tá? Não precisa deixar um fio muito longo, não. O suficiente só pra fazer o acabamento aqui, ó. Vou entrar com ele aqui pra dentro. E assim, ele vai tomar um aspecto mais arredondado, como está esse aqui, porque esse aqui fica assim, tá bom? E aí, é só cortar aqui. Faz duas orelhinhas, é claro. E reserva, tá? A modelagem e tudo mais aqui, a gente vai fazer quando a gente tiver montando ele, tá? Que é mais ou menos dessa forma. Aqui, são os dois talinhos. Ele tem um talinho, assim, que entra na orelha, assim, parece uma orelhinha de gato. É super bonitinho isso, né? Então, a gente já fez esse detalhe aqui, bem legal. Nós vamos fazer agora as patinhas. Então, eu vou começar aqui, passando para você, o padrãozinho da base das duas patinhas, tá? Porque é bem simples mesmo. Aqui, a patinha superior. Anel mágico com seis pontos, uma carreira com seis aumentos, uma carreira com ponto e um aumento, uma carreira com dois pontos e um aumento. Faz duas, reserva. A de baixo, as patinhas inferiores, é a mesma coisa. Só que você vai até a carreira de três pontos e um aumento. Faz duas e reserva. Então, agora, vamos começar a montar a patinha superior, tá bom? Então, vamos lá. Eu terminei aqui, vou pegar um ponto qualquer por aqui. Pegando apenas pela alcinha de trás, eu vou fazer uma carreira sem aumento, de ponto sobre ponto, 24 pontos. E agora, a gente vai fazer duas carreiras também de 24 pontos, pegando pelas duas alcinhas. Nós vamos fazer agora uma carreira com dois pontos e uma diminuição. E a seguir, faremos duas carreiras sem alteração. Na próxima carreira, um ponto e uma diminuição a volta toda. E a seguir, a gente vai fazer quatro carreiras sem alteração. Feito as quatro carreiras, agora, nós vamos fechar. Lógico que você vai colocando enchimento, tá bom? À medida que você vai fazendo, vai colocando enchimento. É o básico, né? E aqui, a gente vai fechar pegando o próximo ponto e o pontinho de trás. E aqui, a gente corta. Não precisa ser um fio longo o suficiente só pra você embutir e fazer o acabamento, porque a patinha, ela é colada lá no nosso bichinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer a patinha inferior. Bom, e aqui na patinha inferior, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai fazer aqui, 30 pontos, pegando pela alcinha de trás. Daí, já vou te adiantar. Depois, a gente vai fazer mais três carreiras sem alteração. Daí, pegando pelas duas alcinhas. Na nossa próxima carreira, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição. E a seguir, três carreiras sem alteração. Na próxima carreira, a gente vai fazer dois pontos e uma diminuição a volta toda. E vamos fazer cinco carreiras sem alteração. Bom, feito essas carreiras todas, lógico, você vai colocando enchimento também, né? E agora, a gente vai fazer o fechamento, pegando no próximo ponto e no ponto que fica atrás. Chegando aqui no final, arrematamos com o fio mais curto, só pra fazer o acabamento mesmo. E a gente também vai colar, tá bom? Repete o mesmo para a outra patinha, a superior a mesma coisa, é claro. E o bordado aqui das unhas dele, a gente vai deixar pra fazer junto com o narizinho na finalização, tá bom? Nós vamos fazer agora os olhos. Ele tem uns olhos, assim, bem grandes e bastante peculiares. Eu vou pegar aqui a cabecinha pra você ver como é que vai ficar. Olha só. Aqui, a boquinha, tá bom? E aqui, ele é um pouquinho acima da boquinha aqui, tá bom? Ó, ele tem olhos bem grandes. Você pode achar assim, nossa, que coisa enorme. Mas, vamos pegar aqui também a orelhinha. Olha só, a orelhinha vem mais ou menos daqui. Depois a gente vê direitinho como é que vai ficar. E aí, você vê que tá bem caracterizado aqui, tá? Então, o que que acontece? Uma parte dele aqui é maior e o resto aqui é mais arredondado. E aqui ele desce assim. Aqui é mais redondo aqui e aqui é mais ainda redondo. Então, ele tem uma forma bastante diferente. A distribuição de pontos é bastante diferente. Eu vou pedir pra você prestar atenção. Vou fazer devagar. Na medida do possível, eu não vou nem cortar o vídeo, tá bom? Nem acelerar, nem nada. O que que acontece aqui? Ele fica muito, mas muito mais bonito feito em feltro, tá? Essa cor aqui, no caso, ela é azul. A mesma azul da boquinha e da manchinha, tá? Dessa mancha que desce daqui da boca para o corpo. Você vai ter que encontrar um feltro nessa tonalidade aqui. Eu não achei. Então, tô fazendo o meu de crochê, tá? Se você achar, troca por feltro, tá? A parte preta, vou fazer em feltro. Pra não ficar assim muito, né? Muito relevo. Muito alto relevo, né? Outra coisa também é que se você procurar no Google, você vai ver muitas fotos, muitas imagens do Stitch. Você vai ver até com essa parte aqui em branco. Eu fiz um chaveirinho com essa parte aqui em branco, porque era pequenininho e tudo mais. Ficou bastante legal, eu só não quis repetir esse branco aqui. Quis fazer ele mais como ele é mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Preste bastante atenção aqui nessa parte pra dar tudo certo, tá bom? Bom, então, aqui eu tenho o seguinte, anel mágico com sete pontos e uma carreira com sete aumentos. Até aqui, tudo bem. Vamos fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento a volta toda. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, meio ponto. Um aumento com meio ponto. Então, dois meio pontos juntos. Meio ponto. A partir daqui, eu faço dois pontos e um aumento. E repito isso cinco vezes. E terminamos a carreira com três pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer dois meio pontos. Dois pontos altos juntos. Depois, dois meio pontos, novamente. Seguimos com quatro pontos. E um aumento. Agora, são seis pontos. Um aumento. Quatro pontos. Um aumento. E finalizamos a carreira com cinco pontos. Tá? Então, aqui, olha. Deixa eu colocar um aqui em cima do outro, ó. Tá bom? Certinho. Aqui, se você for costurar, deixe um fio longo para fazer essa costura. Ou, se você for colar como eu, você deixa um fio curtinho e já faz o arremate aqui. Tá? E aí, a gente vai riscar. Você vai pegar um dos olhos e vai riscar em volta aqui, ó. A gente tá fazendo isso aqui por quê? Para tirar o molde da parte interna lá do preto, que eu falei pra você que a gente vai fazer. O que que acontece? Se você estiver usando fio amigurumi. Por isso que eu não fiz um molde e deixei aí. Esse tamanho vai ser diferente. Se você estiver usando fio Anne ou fio Bella Fashion, tamanho vai ser diferente também. Esse daqui é o molde desta parte aqui. Tá bom? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Reduzir, ó. Aí, você vai ver lá. Tem horas, isso aqui é a pupila dele, né? Tem horas que essa pupila tá bem grandona e tem horas que essa pupila tá menor. E aí, você vai fazer aí do seu gosto, tá? Não faz redondo, não, porque aí você vai fugir do propósito do bichinho, tá? Ele tem, os olhos dele são bastante característicos assim, né? Tem essa peculiaridade de ser ponte agudo ali numa parte. Então, faz aí como que ele é mesmo, tá? Se você tiver um giz branco, alguma coisa assim pra poder riscar aqui, melhor, tá? Então, vamos lá, olha. Agora, essa parte aqui, tem a pontinha dele aqui. Vamos ver agora como é que tá, ó. Ficou legal. Ficou excelente. Eu tirei aqui o quê? Uns dois milímetros do que eu tinha feito. Faça e coloque em cima pra ver. Vou colocar aqui. Ó. É a melhor coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vou reservar isso daqui, os olhinhos dele aqui, e a gente vai fazer agora a próxima etapa. Nós vamos fazer agora o rabinho. O estite tem um rabinho bem pequenininho. E eu confesso pra você que quando o bichinho tem rabinho bem pequenininho, eu prefiro nem fazer. Nesse caso, vou fazer porque ele pode ser importante para manter o equilíbrio do bichinho sem tombar, né? Porque ele tem uma bola, uma esfera que vai ali, a gente conta com as pernas pra deixar ele retinho, sentadinho, né? No entanto, ele tem aquelas orelhas grandes e isso pode criar aí um desequilíbrio. O rabinho é um terceiro ponto de equilíbrio, embora seja pequenininho. E ele vai ajudar nessa questão aí, tá bom? Então, caso o estite seu não fique sentadinho, tá? Fique tombando. Então, ele vai ser importante, ele vai ajudar. Eu tenho aqui um anel mágico com seis pontos e uma carreira também com seis pontos. Vou fazer agora uma terceira carreira com seis aumentos. E agora, a gente vai fazer uma carreira com doze pontos, sem alteração. Feito aqui, é só a gente cortar o fio. Não precisa cortar fio grande, não, porque não vai dar para costurar. Isso aqui vai ter que ser colado mesmo, tá? E aqui, eu vou fazer o acabamento. Nós vamos trabalhar agora a orelha. A orelha é o seguinte, ela tem esse talhinho aqui que nós fizemos, né? Então, um para um lado e outro para o outro, tá? Não coloca as duas assim, senão não vai ficar legal. O que a gente vai fazer aqui? Esse talho é bem importante que você não faça assim, não aperte aqui nessa direção, assim, na direção dele. Então, deixe ele virado para cá. Não precisa ser no meio, aqui assim, mais para cima. Vai dando sempre uma olhada nas imagens, tá? As imagens reais dele, as originais, não reais, né? São a melhor referência. Aqui, a agulha com o fio mais escuro e um nozinho na ponta. A gente vai entrar aqui, ó, três pontinhos, olha. Tá? E agora, a gente retrocede aqui para ficar bem firme. Como eu vou colar, eu vou deixar esse fio aqui, vou arrematar aqui, ó, e já deixar ele bem rente. Você pode deixar o fio mais comprido, se quiser, tá bom? E aqui a gente tem as duas orelhonas dele. Nós vamos fazer agora os detalhes da cabeça. Começar pelo bordado do nariz. Vou fazer com fio Bela em preto e usar fio duplo, porque fica mais rápido. Ele é um nariz bem grande e volumoso. Trabalhar com fio duplo não é muito legal, não, porque ele... Dentro, lá dentro do bonequinho, ele anda. Então, ele vai ficar assim, ó, um mais folgado do que o outro. E a gente vai ter que ir ajustando isso daí. Outra coisa que vai acontecer também é sair enchimento lá de dentro. Quando a gente puxar a agulha, tá? Mas, o que que a gente vai fazer depois? A gente vai tirar esse enchimento com uma pinça, tá legal? Então, vamos lá, olha. Vamos entrar aqui, ó, acima da boca. A boca é essa parte aqui, tá? Na verdade, a boca dele é só um risquinho e a mancha começa daqui pra baixo. Então, a gente começa bem aqui no meio. Ó, tá vendo? Ele já tá soltando um fio pra lá, alto pra cá. Então, se você quiser, pode trabalhar com um fio só. É que esse aqui requer mais volume mesmo. Acho mais fácil fazer isso do que a gente ficar fazendo várias vezes, tá? E aqui tem o seguinte. Uma, duas e três carreiras. E a gente vai contar aqui, ó. Essa daqui é do meio. Esse pontinho aqui, ó, é o do meio. Três carreiras, tá? Então, esse aqui eu não vou contar. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer a mesma contagem pro lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós temos aqui onze pontos de distância, tá bom? A altura de três carreiras com onze pontos de distância. Puxando aqui, dessa vez, ele não ficou desigual, tá? E aqui. Vou voltar com ele pra cá. Agora, eu vou fazer alguns riscos aqui, ó. Não se preocupe muito em fechar aqui pra ele ficar preto. A gente vai fazer isso aqui numa próxima etapa. O objetivo disso daqui é criar um volume aqui, ó. Aí, como você vê, ele vai ficando desigual e a gente vai acertando, tá? Vamos puxando aqui, ó, também, que é pra ele não ficar repuxado. E a gente vai seguindo aqui, ó, tá? Aí, eu vou fazer só mais uma vez aqui. E aqui, eu vou entrar com ele novamente aqui. Vou sair nesse primeiro aqui que eu fiz. Vamos, mais uma vez, soltar todos eles aqui, ó, tá? Pra ele não ficar repuxado aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Entra aqui. Você pode tanto vir lá por dentro do trabalho, como vir por baixo desses pontos que você fez agora, ó. E a gente vai fazer isso aqui, ó, várias vezes, até que esse nariz esteja todo pretinho e todo preenchido aqui, tá? E aqui, eu vou puxar o fio aqui pra dentro, ó. Vou cortar aqui. E com a tesoura, eu vou soltar mais um pouquinho aqui, ó, pra dar um relevo maior aqui, tá? E a gente tem o baita narizão dele aqui. Então, agora, a gente vai colocar os olhos. Olha, que eu já mostrei pra você. São mais ou menos aqui. Você vai escolher aí a sua... A forma que você pretende colocar, né? Que você acha melhor. Mas, coloca os dois iguais, tá? Se vai costurar, costure. Se você vai colar, como eu, cole. E aí, você vai fazer assim, olha. No caso da cola, tá? Prende ele com o alfinete na posição ideal. Passa um pouquinho só. Não precisa ser muito. Pode ser outra cola que você goste também. Que você goste de trabalhar. Não precisa ser cola quente. Eu gosto muito da cola quente, porque, ó, gostou, já era. E aí, você solta os outros dois. E passa a cola aqui nessa parte aqui. Cuidado se for a cola quente. Pra não passar muito. Que ela pode borrar aqui pra fora, tá? Aí, vai ser ruim de tirar. Mesma coisa aqui do outro lado. E aqui, então, a gente tem a pupila, propriamente dita, né? Vou passar cola aqui também. A mesma coisa. Cuidado para não borrar, tá? E aqui, eu ponho ela na mesma posição que eu coloquei os olhos, tá? A cola quente tem esses fiozinhos que vão saindo aqui, né? E aqui, o do outro lado. Essa parte está prontinha. Eu vou deixar para colar as orelhas depois, tá? Depois que eu fixar aqui na bola. Então, aqui eu já tenho a parte de cima e a parte de baixo da bola já passado cola. Só tem que prestar atenção no seguinte. Essa esfera aqui, que eu estou usando, é a que tem pingente duplo dos dois lados, tá? Tem um pingente aqui na parte de baixo e outro pingente na parte de cima. Algumas só tem de um lado só. Essa que tem dos dois lados, você tem que encaixar aqui primeiro, antes de colar aqui. E aí, você tem que prestar atenção pra ver se essa mancha está na direção dessa daqui, tá? Pra ter continuidade. Vou passar cola aqui também. E aí, eu fixo a cabeça aqui juntando manchinha com manchinha, tá bom? Dou uma segurada aqui um bom tempo aqui pra ficar certinho, né? Agora que tá certo, eu vou prender as outras partes. Vamos prender, então, os braços e as pernas, tá? Bom, eu prefiro bordar as garras, as unhas dele, depois de colado, tá? Por causa da posição da perninha e do bracinho também, tá? Mas se você prefere antes, faz antes, tá bom? Então, aqui, olha, vou colocar uma desse lado e a outra do outro, é claro, né? A melhor forma pra manter o equilíbrio. Nós ainda temos, sim, o... como é que é o nome? O rabinho, né? Pra oferecer equilíbrio. Mas, quanto maior equilíbrio ele tiver, melhor. Então, a gente vai tentar colocar ele já sentadinho, já, tá? Vou passar só um pouco aqui. Na mãozinha, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o rabinho. Colocar o enchimento aqui dentro. E aqui eu vou colocar a cola. Cuidado pra não borrar muito na parte azul aí. E o rabinho dele fica bem baixo mesmo, ó. Bem baixo, tá? Dando apoio aqui. E agora, a gente vai para as orelhas. As orelhas, é bom também colocar um alfinete. Se você prefere fazer isso aqui, toda essa montagem, em outra ordem, tudo bem, tá? Eu só tô passando pra você a ordem que eu faço, que eu acho mais fácil. Preciso de mais outra aqui. Deixa eu virar ele pra você, pra você ver como é que tá, ó. Tá? Ajeita aí as orelhinhas dele. E aí, você cola ou costura. Vou colar em duas etapas. Eu colei essa parte aqui primeiro, tá? Eu vou colar essa daqui também. Mas, vou aguardar secar essa primeiro. Então, a mesma coisa do lado de cá, ó. Agora, eu venho nessa daqui, que já está seca. Vou colar essa parte interna aqui. Olha só que gracinha que ele já está. Muito fofo. Nós vamos fazer agora um detalhe aqui, que é bem, assim, marcante nele também, tá? É uma bolinha branquinha que tem aqui, que é o brilho do olho dele. Então, deixa eu mostrar aqui pra você. Eu prefiro, porque nós vamos trabalhar no feltro, tá? Eu prefiro muito essa tinta aqui. Só que eu já fui em tudo quanto é lugar e não achei dessa tinta em branco, né? Então, se você achar em branco, ela é melhor, tá? Se não, vai fazer o que eu faço aqui, ó. Tinta de tecido, tá? Branca, qualquer marca aí. E aí, o cabo do pincel. É... Qualquer pincel, né? Tem um negócio nas lojas de artesanato que se chama pinta bolinha. De repente, você trabalha com outro tipo de artesanato também e já tem isso daí. Serve, serve não. É o ideal, aquilo lá é o ideal. O que serve é o cabo do pincel, tá? Que vai fazer o mesmo efeito. É que se, de repente, você não tem, como eu, não precisa comprar só pra fazer isso, tá? Raramente aqui no crochê a gente vai precisar. Então, aqui, ó, com o cabo do pincel, molhei lá e vou colocar aqui, ó. E ele vai fazer uma bolinha. Aí, ele fica assim, ó, meio opaco, tá? Você vai aguardar secar e depois vai no mesmo local ali com cuidado. Colocar novamente, tá? Porque o feltro é assim mesmo. Já a outra tinta ali não precisa disso. Mas, como você viu, serve e serve bem. Bom, agora, secando aqui, uma meia horinha, não precisa secar completamente, tá? Uma meia horinha eu já vou fazer novamente. Bom, agora, eu vou fazer as garras, as unhas dele, como eu falei pra você, tá? Então, eu tô aqui, ó, fio bela, duplo na agulha, nó na outra extremidade. E aí, eu entro entre um ponto e outro e saio aqui na frente. Eu vou soltar aqui, ó, pra poder malusear e você ver melhor aqui. São quatro garras que ele tem, tanto na parte de cima, nas mãozinhas, como nas patinhas aqui inferiores, tá? Então, é só ver o que eu tô fazendo aqui e sair repetindo lá também, ó. Vamos fazer quatro risquinhos duplos aqui, ó. Então, se você está trabalhando com um fio sozinho, não um fio duplo que nem o meu... Passa aí duas vezes, tá? Tá? Olha só, fiz quatro vezes, vou entrar com a agulha pro lado de cá, pra arrematar. Não deixa apertado. E aqui, volto pra cá, que é pra poder fazer o arremate. Agora, eu vou fazer isso nas outras três patinhas. Então, minha amiga, você vê que ele tem bastante peculiaridade e você vai ter, sim, um trabalhinho aí na troca de cores, tá? Então, preste atenção também no valor final. Esse daqui é, no mínimo, uns 30 reais a mais do que você costuma cobrar um barrigudinho comum. O estite, ele também tem a versão menina, lá mesmo no desenho, tá? Então, eu deixei lá no blog também a menina, pra você poder se basear nas cores. A maneira de fazer é a mesma, você só vai fazer a troca de cores. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você tem algum pedido especial do seu barrigudinho, que você quer muito aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Quem sabe ele é o próximo da nossa lista. Fiquem com Deus e até a próxima!